Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Hoje é quarta-feira pela manhã, eu tomei um banho gostoso agora e aproveitei, fiz uma hidratação no meu cabelo. Já iniciei o dia cuidando de mim, gente. Já fazendo o home care, que é usando os produtos manipulados para a clínica da Fiamma, né? Inclusive, se você é de Betinho, vou deixar passando o arroba dela aqui, super indico, pensa no profissional boa, gente. Nossa, que sabe com cuidado, você se sente acolhida e que entende sua necessidade, explica tudo. Ótima, eu amei. Então, eu já aproveitei, já comecei a cuidar do meu rosto e eu tô achando, gente, que o produto manipulado, ele realmente atende aquilo que sua pele tá precisando, porque, tipo, eu tô no segundo dia. Fiz ontem, né, pela noite e hoje pela manhã. Eu já tô achando que a minha pele, ela recebeu tão bem, eu já tô achando, assim, que tô com um glow diferente, sabe? Tô sem maquiagem, tô sem nada, só mesmo com os produtos que ela me passou, protetor solar, sabe? Então, ó, tô amando, amando esses cuidados. Hoje eu tinha programação de ir até Belo Horizonte, né? Conhecer um profissional pra poder me falar o que que fica melhor, qual corte fica melhor, o que eu preciso fazer pra realçar mais meus cachos, como cuidar deles, né? E aí eu e a Cecília, inclusive, Cecília tá aí, acabei deixando ela faltar de escolinha hoje pra que a gente pudesse ir lá, pra ela me ensinar também, né, a forma melhor pra cuidar do tipo de cacho da Cecília. Mas, gente, a Patrícia teve um imprevisto, né? O marido dela passou mal e eles precisaram ir pro hospital e tá lá cuidando dele, então ela desmarcou comigo. Então, assim, tô aqui orando, né, pra que tudo fique bem, passe logo isso. Então, mudei um pouco a programação de hoje e eu quero compartilhar um pouco a minha rotina aí hoje com vocês, tá? O Thiago acabou de chegar da academia, né? Eu não fui também pra que eu pudesse dar conta de cuidar da casa. Essa semana tava bem corrida, sabe? Então, hoje, querendo ou não, né, eu vou ter um tempo a mais pra poder cuidar da minha casa, cuidar das coisas que eu tô precisando fazer aqui e eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que gostem de acompanhar. Já vai deixando o like aí pra gente, se inscrevendo se ainda não for inscrito, ó. Bora lá pra mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês a minha pele no sol, gente. Olha isso. Como que ela tá, recebeu bem, sabe? Tá brilhosa. Ai, gente, que alegria. Nossa, eu tava doida que os produtos chegassem. Demorou um pouco porque uma das empresas, né, do protetor solar tava em falta. E aí, a gente esperou porque ela acha que esse protetor solar é o melhor, mais indicado pra minha pele. Olha que lindo. Tá com o glow, não tá? Tá com carinha de hidratado. Ai, que alegria. Fala bom dia com as meninas. Bom dia! E olha aqui o papai contou pra eles. Pelo amor de Deus. Mas esse pai mima demais, vocês. Pelo amor de Deus. E, ó, ele não trouxe só isso, não. Trouxe coxinha também. Isso é coisa de comer no café da manhã, gente? Toma aqui sua coxinha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Tiago trouxe algumas coisas pra gente tomar café. A casa tá bagunçada ainda, ó. Como vocês já podem ver, né? Aqui tem um bolinho que eu pedi pra ele trazer pra mim. Bora, viu? Hum, que delícia. É novinho. Vou tirar tudo daqui pra gente tomar um cafezinho. Aqui ainda tem louça da janta que eu preciso lavar, mas não é muita, né? Graças a Deus. E aqui tá as coisas que o Tiago trouxe. Dizendo que passou perto do mercado. E viu, né? Que tava bonita a mandioca, ó. Será que vai ficar massinha, gente? Depois que conhece a mandioca lá da casa da minha mãe, é difícil achar uma mandioca boa, viu? Ela derrete. Tava bonita essa mandioca. Ele trouxe e trouxe também essa couve pra gente fazer pro almoço, né? O gão ainda tá sujo, gente. Ainda preciso, né? Dar aquela manutenção na casa. E ali eu já coloquei a água de café também pra ferver. Pra gente tomar um cafezinho, iniciar o dia, né? Nosso café tá pronto. Fiz aqui, a Cecília. Olha aqui no chão, tem aqui. Ovinhos. Ovinhos mexidos. O que mais? Você falou que tava doido pra comer. Bolo. Pão. Pãozinho. Leite. E um pouco mais de bolo aqui. Vou colocar pra você, tá bom? Você quer leite com café? Sim. Ela falou assim, mamãe, é pra mim isso? Eu falei, é. Aí ela tá assim, nossa, muito obrigada. Você é a melhor. Tem preço? Não tem, não. Tá gostando? Tá gostando de estar em casa, né? Ai, gente. Aqui, ó. Se há de fogo em casa, tem pra escolar. Era pra gente ir pra um dia de beleza, né, filha? Acabou que a gente vai ficar curtindo uns aos outros em casa, né? Sim. E depois nós vamos lá na vovó. E depois nós vamos lá na vovó fazer uma visita, tá bom? Aí, ó. Seu bolinho, seu leite com café e tem ovos mexidos também, tá bom? Pelo amor de Deus, mas esse ovo ficou muito gostoso. Teve alguém aqui, ó, que tá comendo tudo. Ficou bom? Hum, que bom. Parabéns. Agora você vai ficar quietinho aqui na sala pra mamãe arrumar a casa, tá bom? Pra gente ir lá na vovó fazer uma pranchinha no cabelo dela. E brincar. E brincar. Claramente preciso, né, gente, fazer minhas unhas. A minha amiga, vocês lembram que eu ajudei ela a mudar? Ela que é a minha nail design. E aí, ela tá organizando as coisas dela pra ir pro espaço, né? Pra que eu possa ir lá fazer. Que a gente fazia na casa dela, né? Então, tô aguardando, né, ó. Meu Deus, eu mesma passei o esmalte em casa, já tá saindo tudo. Tá difícil a coisa aqui. Eu vou ver se eu marco com a Jana pra fazer só normal, né? Porque eu tirei o gel, que já tinha dado a hora de fazer a manutenção. Aí, acabou que eu removi pra gente fazer o alongamento de novo, né? E depois começar a fazer a manutenção certinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os tênis, gente. Já secos. Olha só como que ficou bom. E eu amei as indicações de vocês, tá? Inclusive, o Thiago tinha até me falado, eu lavo com cife. E eu acabei esquecendo. E vocês me indicaram isso, né? Pra lavar as palmilhas com cife. Mas, ó, os tênis aí em si ficou ótimo. Super branquinhos. E aí, eu fui deixando secar na sombra, né? E ficou muito bom. Agora, eu vou guardar eles ali. E as palmilhas ficou assim, né? Encardidinha. Aí, o que que acontece? Então, eu vou lavar de novo, porque eles já precisam usar. E aí, a próxima vez que eu for lavar, eu lavo com cife, né? Me falaram também pra fazer aquela bisturinha de água. Água, açúcar e água sanitária, que dá certo também. Aí, eu vou contando aí pra vocês. Já tô aqui no meu quarto. Hoje, eu vou tirar, né? Essa roupa de cama aqui. Que, inclusive, foi a mais linda que eu já fiz. Mas, você tá precisando lavar e tudo mais. Ainda não sei qual é a roupa de cama que eu vou colocar aí, gente. Mas, a gente levantou, né? Dobrei a coberta, que nós dormimos. E agora, eu vou tirar aqui e trocar toda a roupa de cama. E vou mostrando aí, tá? Pra vocês, compartilhando. Esse dia de fazer a troca, né? Da roupa de cama, eu também amo. Porque, né? Roupa de cama novinha, limpinha. Bom demais. E agora, eu vou tirar aqui. Tem uma mocinha aqui que quer ajudar a mamãe a arrumar a cama, né? É isso aí. Que aí, quando crescer, já vai ter o exemplo. Gente, não fugir do azul. Nossa, eu amei essa composição azul. Então, assim... A coxa do... Hum... Ai, eu também gostei muito do que é azul. Gostou? Agora, a mamãe vai fazer de novo, que eu amei. Aí, o que acontece? Mês passado, essa coxa aqui, que é a que fica por cima, né? Da cama, eu coloquei ela clara, aquela de bolinhas. Dessa vez, eu coloquei ela escura. Então, assim, vai permanecendo azul com cinza, porém, uma composição diferente, né? Vai usar ela só de elástico e cobre-leito clarinho também. Vou lá, então. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Prontinho aqui, a cama posta. Vocês viram aí que eu tive uma ajuda super importante da Cecília, né? Tá entrando um ventinho aí. Daqui a pouco, já derrubou minha planta. Gente, olha que lindo que ficou. Eu amei também essa composição. Coloquei aqui o cobre-leito, né? Como peseira, pra dar uma combinação legal com as fronhas, né? De florzinha. Aí, coloquei aqui o cobre-leito branco e o cobertorzinho por cima, né? Pra dar esse toque. E eu amei. Eu sempre gosto de colocar, gente, já o cobertor que a gente vai usar, né? Na cama, porque aí eu não preciso ficar guardando nem nada. Então, tudo que tá aqui em cima, eu uso pra dormir, né? O que eu não uso, eu só jogo pra baixo e pego a coberta e cubro. No outro dia, eu estendo tudo de novo, venho com a cobertinha e coloco aqui. Olha só que lindinho que ficou. Amei. Já limpei aqui também, varri, passei pano, já deixei tudo no jeito. Banheiro também, troquei o tapetinho pra combinar com o quarto, né? Que tá azulzinho, ó. Tudo limpinho, arrumado. Graças a Deus, deu tudo certo. Finalizei já o meu quarto, banheiro do meu quarto, banheiro social. E agora eu tô aqui no quarto das crianças. A Cecília deu uma arrumadinha na cama dela, olha que gracinha. E agora falta o restante do quarto, né? Tem a cama do Nicolas pra arrumar, sapatinhos pra guardar. Aí eu vou dar uma arrumadinha rapidinho, correndo. Que eu vou lá na casa da minha sogra, gente, pra fazer a progressiva no cabelo dela, né? Fiz da minha mãe já tem um tempinho atrás. E hoje eu vou lá pra fazer o cabelinho dela, que ela também ama. O cabelo dela fica maravilhoso. E ela já fica assim, né? Quando já tá na hora de fazer, ela já aprende. E já vem falando, Léia, meu cabelo tá todo roupiado aqui, Léia. Aí eu vou lá socorrer ela. Deixa eu dar uma arrumadinha nesse quarto aqui, deixar tudo nos trincos pra eu chegar em casa e só descansar. Gente, hoje mais tarde eu quero só descansar. Acho que nem com janta eu vou mexer. Tchau. Tchau. Gente, já acabei aqui de arrumar o quarto das crianças. Acabei de passar pano, ó. Aí agora eu vou esperar secar pra voltar as coisas pro lugar. Tô colocando agora o corredor em ordem, né? Que as coisinhas eu sempre jogo pro corredor. A sala lá e a cozinha também já tão limpas. Depois eu venho e finalizo também. Agora já tá em ordem. Já voltei as coisas pro lugar, né? O chão já secou. E não deu nem tempo de eu começar a arrumar aqui o corredor. Depois já secou ali, eu já voltei pro lugar, já deixei tudo no jeito. Gente, cheguei aqui na casa da minha sogra. Meu cabelo já tá secando já. Comecei a amassar ele pra ele dar aquela armada que a gente toda cachada gosta, sabe? Mas não terminei não. Ela já lavou o cabelo. A minha sogra. Eu vou lá agora passar o produto nela. No vídeo que eu mostrei fazendo da minha mãe, eu já falei o passo a passo, né? Primeiro a gente lava com shampoo. Depois passa o produto, né? O selante. Deixa uma hora. Depois enxaga e escove e prancha, tá? Então eu vou lá passar nela agora. Deixar uma horadinha. Depois a gente vai escovar e pranchar. E eu vou mostrar o antes do cabelo dela pra vocês. Gente, o cabelo dela, onde ela mais reclama é que na frente, tá vendo? Porque ele roupeia todo. O cabelo dela já é um cabelo mais liso, né? Porém ele tem umas ondas, ó. Nessa parte de trás aqui. E ele fica bem roupeadinho nessa parte da frente. Que é onde incomoda bastante. Então nós vamos fazer, tirar essas ondinhas aí e deixar eles super vivos. Tchau, 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 tchau. Prontinho. Já enxaguamos aqui o cabelo dela. Agora eu vou escovar e pranchar, né? Igual eu faço com a da minha mãe. Só que aí, gente, o secador a gente precisa caprichar muito, não. Tirar o excesso de água, assim, com o secador, né? E a gente vai caprichar mesmo é na prancha, tá? Mesmo que a sua prancha seja uma prancha mais comum, Tem que caprichar é nela pro resultado dar um resultado bem legal. Mas olha só que engraçado. O cabelo, só de passar o produto, ele já dá uma baixada, sabe? Já dá uma alinhada. Aí com a fonte de calor, né? Que ele vai fazer a transformação aí das moléculas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Olha só como que fica bom. Lisinho. E o cabelo dela é engraçado que ele responde tão bem. Fica um brilho, olha, igual um espelho. Prontinho, já tá finalizado. Depois, né, quando a gente lavar, eu mostro pra vocês mais pra frente como que ele vai ficar. Mas não fica muito diferente do que tá agora, não, tá? Ele fica um liso natural, não afina o cabelo. Fica bom demais dar conta. E dura menos, né, do que aquelas progressivas que tem formol. Ele dura em torno aí de uns dois meses, um mês e meio, mais ou menos. Mas ele não afina o cabelo. Muito bom. O efeito é muito bom e não afina, né? E o cabelo fica com uma saúde. Fica bom demais. Gente, já tô aqui de volta em casa. Já coloquei aqui o meu roupão que tá frio que sol. E como eu falei pra vocês, hoje eu não queria, né, mexer com nada à noite. Então, já fiz o pedido de uma pizza, tô esperando chegar, porque realmente não quero mexer com cozinha. Tá muito frio pra poder lavar vasilha agora, né? Ou mexer com qualquer outra coisa. Então, assim que chegar, eu mostro aí pra vocês, viu? As crianças também já estão ali. Daqui a pouquinho eu vou colocar eles pra tomar banho, vou tomar também. Já foi colocando roupão, eu nem tomei banho ainda pra deitar. Mas logo depois que a gente comer, né, eu tomo um banho. Um banho pra ficar bem quentinha e dar aquela relaxada pra descansar bem. Gente, a nossa pizza já chegou por aqui, ó. Lá daquela pizzaria que a gente, que eu tenho falado com vocês, sabe? Da Ben Jones. Muito gostosa. Nossa, cheira longe. E foi muito rápido. Primeira vez que a gente pede no delivery daqui de Betim, né? Foi rapidão. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha que delícia. Pedi aqui de palmito a bolognese, que a gente amou. No dia que a gente foi lá e pediu. E pedi de quatro queijos também, ó. Bonita que só. Agora eu vou chamar as crianças pra gente comer, que eu já tô assim, morrendo de fome. Mesa montada, nunca viu, né? É a pressa. É a pressa, gente. O Tiago dá a janta. Dá a horária de almoço e janta. É só eu não. Como é que os meninos ficam? É, os meninos também ficam doidos pra comer logo. É a hora desse tomar banho e dormir, então. Aí já nem espera mais fazer uma mesa bonitinha. É, velho. O Tiago tá falando aqui que ele amou essa aqui de quatro queijos, né? Essa aqui eu não tinha experimentado ainda, não. Essa é de quatro queijos. Boa. Não, quem quiser pedir lá, pode pedir que tá aprovada. Tá gostosa, Cissa? Tá? Tá, Nicolas. Tá, Nicolas? Bom? Gente, já tô no meu segundo pedaço. Que delícia, viu? A quatro queijos tá super aprovada. E essa aqui eu já tinha experimentado. É muito bom. Muito molhadinho. Super suculento. Que delícia. E aí a gente tá tomando guaraná, né, Cissa? Epa. Tiago, goda um ketchup. O quê, filhinho? Quer guaraná? Vou pegar pra você. Gente, já tomei banho. Já coloquei as crianças pra dormir. Já fiz aqui também os cuidados com a pele, né? E agora eu vou deitar. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, tá? Não se esqueçam de deixar o like aí pra gente, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Me acompanhar lá no Instagram, que é arroba leveloz com dois anos final. E agora eu vou me despedindo aqui com vocês, descansar, que amanhã é um novo dia, né? Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!